Hum, tô muito afim de bolachinha agora não. Tá afim? Oxi, ó lá, boi, tua bolacha. Oxi, voltou cheinha. Agora a melhor parte do lanche, Venezinha. Tá afim, boi? Oxi. Olha lá, pirraga. Oxi, valeu. É o quê? Vazios. Toda vez com o Trago Veneza, os caras detonam, pô. Toda vez isso. Tava massa, né, pirraga? Tava massa.